E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar uma dica rápida aqui pra vocês se protegerem e não serem assaltados no carnaval. Pessoal, tem essa pochete aqui que chama pochete anti-roubo, você encontra ela no Mercado Livre, na Shopee, ok? Ela é feita de lycra, né? E é uma lycra impermeável e você pode usar a pochete tanto fora da calça como dentro da calça, né? Então eu tô na bermuda, então tá entre a minha cueca e a minha bermuda. Então ninguém consegue ter acesso a pegar com a mão lá e ela tem um zíper, né? E você vai se proteger no carnaval, né pessoal? Então essa é a minha dica, eu vi aqui no Mercado Livre um vendedor que tá a R$37, ok pessoal? Então é isso, vou ficando por aqui, se gostou não esquece de deixar um like. Tchau!